Oi galerinha do YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, das redes sociais, eu também tenho um Snapchat, se você quiser acompanhar o que eu faço, Cami, Excelência, me apresenta, meu nome é Camila Carvalho e eu decidi fazer essa série de vídeos de estudos na Argentina, Medicina e pra você, eu acho que serve pra outras pessoas que querem fazer intercâmbio estudantinho, não só com Medicina, mas outros, qualquer área de especialização, eu dei uma pausa aqui rapidinha nos meus estudos, porque todo dia eu vou colocar um vídeo de algum tópico específico, esse eu vou falar sobre custo de vida, eu vou falar especificamente de Buenos Aires, que é a cidade que eu moro, mas normalmente quando a gente quer ir pra outro lugar, outro país, fazer um intercâmbio, estudar em outro lugar, até mesmo no Brasil, que você queira pra outra cidade, pra outro estado, você pensa logo, quanto eu vou gastar? Todo mundo pensa nisso, porque você tem que saber quais são os seus gastos fixos, quanto você vai ter que ter de capital de giro pra começar a montar o seu projeto de vida, pra aquilo que você se propôs fazer, né, a sua meta. Vou falar de Buenos Aires especificamente nesse vídeo rapidinho. Bom, estamos no mês de abril de 2016, a gente sabe que o Brasil tá passando por uma crise de política, ontem foi voltado o impeachment de Dilma e tal, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu vou falar do momento presente, mas claro que pode mudar, isso aí vai depender do ano e tal. Tá bem fresquinho, né, porque Macri também é o novo presidente da Argentina e houve alguns câmbios, coisas que eram mais baratas, principalmente a alimentação deu uma super subida, transporte, que aqui é em peso e custava 6 pesos, 3 pesos a passagem, agora tá o dobro, 6. Assim como aluguel, alimentação, transporte, aqui em Buenos Aires o mais caro é o metro quadrado, normalmente os brasileiros ou estrangeiros que vêm pra cá, eles reclamam muito do valor, das expensas, do aluguel, expensas é como se fosse o condomínio, é um valor fixo. Quando você vem pra um lugar, você pensa em 3 coisas básicas, gastos fixos, alimentação, moradia e transporte, são coisas que todo mundo precisa pra sobreviver. Como eu falei, a moradia é o mais caro daqui de Buenos Aires, mas isso vai depender muito do bairro que você vai morar, se você vai dividir apartamento, você vai morar sozinho, então por exemplo, eu divido apartamento com mais 5 meninas e fica muito mais barato, claro. Isso vai depender muito de custo de vida, da sua qualidade de vida, o que você costuma comer, se for produtos diets, lights e tal, se você quiser incrementar coisas diferentes no seu cardápio. As saídas que você faz, porque Buenos Aires tem coisas maravilhosas pra se comer, então se você sai muito, você vai gastar mais. O transporte, por exemplo, eu moro perto da faculdade e das aulas particulares que eu faço e das minhas amigas, então normalmente eu ando muito a pé, aqui as pessoas andam muito a pé, então o transporte não é uma coisa que você gasta tanto. Aí isso vai depender da outra vertente, se a pessoa andar muito de táxi, aí gasta mais. Alimentação é isso, quando eu vim pra cá, enganada, pobre, eu achei que ia gastar pelo menos uns 300, só 300 reais por mês em alimentação, mas eu gasto uns 400, 450 no mês, eu acho. Acho que 400, 450 não, 450 é muito. Bom, meu gasto fixo hoje é 2 mil reais, mas eu não faço academia, eu ando bastante aqui, eu tento não fazer e Buenos Aires tem muita coisa gratuita. Tem muitas aulas, se você se informar, tem várias coisas que você pode não estar gastando. Assim, eu tô falando isso hoje, 2 mil reais, mas tem gente que gasta 3 mil, tem gente que gasta 4 mil, tem gente que gasta 5 mil, isso vai depender do que você vai fazer aqui, quais são os seus gastos pessoais. Depende muito de pessoa pra pessoa. Mas, eu acho que se você vier e pesquisar moradia, tipo, morar perto das coisas que você vai mais estar, você não vai gastar tanto com transporte e fazer as suas economias. Isso aí vai depender muito da renda fixa que cada pessoa tem. Eu, por exemplo, eu tenho uma renda fixa, meu pai me dá uma mesada por mês, mas eu trabalho. Então, assim, os meus luxos, por exemplo, eu resgato do meu trabalho. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao custo de vida aqui em Buenos Aires, eu espero que eu possa ter ajudado um pouquinho vocês em alguma coisa. Manda mensagem pra mim aqui mesmo nos comentários no YouTube, que aí eu vou respondendo. Por que eu decidi fazer esses vídeos? Porque várias pessoas mandavam mensagem pra mim perguntando. Pra mim, ela, você pode me dizer mais ou menos como é isso e aquilo. E aí, o tempo é curto. É tanto que eu parei aqui rapidinho pra fazer esse vídeo pra vocês. Não dá pra responder tudo e do jeito que a pessoa quer. Mas, normalmente, as dúvidas são frequentes. Então, eu vou tentar todo dia ir colocando uma coisa que eu acho que é importante vocês saberem antes de fazer o intercâmbio. E, especificamente, antes de vir aqui pra Buenos Aires fazer medicina ou qualquer outro curso que você deseja. Beijo. Até o próximo vídeo.